E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara toda vez eu caio nesse lugar E aí E aí E aí E aí E aí Oh tem uma foto por aqui A foto por aqui Tá Oh E aí E aí E aí E aí Só falta por aqui 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 E aí Abriu falta mais uma ainda será E aí E aí Corre! Desgraça! Será que abriu as portas ou tem mais uma para abrir? Ei! Não! Desgraça! Não! Ah, eu perdi aquela porta!